O que é isso? 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 Tem bala de acção! Veste! Veste! Me dá pra caralho! Veste! Veste! Nessa turba de vestir! Eu vou passar sarro! O que é isso? Então sarra, 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 hoje eu tô safrada! Quando sai em mim, quando sai em mim... Com uma gog de rajada, com uma gog de rajada, com uma gog de rajada... Não te vá devagar, tu vá empinando... Eu sei que tu gosta, vai sarrando essa buceta... e vai devagar tu vai empinando eu sei que tu gosta vai sarrando essa buzita O Vente do meoto, sarra no meoto O Miguel e ela é novia, muito louca Não gosta só de pijos na boca Ela vai ficar ali de favela Vai ser nos capos, amigos da boca Vai ser, vai ser favora, drowsy Caralho, o pau no cu falou que tava com peite vazio Logo eu, Tiago Silvestre, com peite cheio de lançamento É o nosso que tá naquele pique Mostra pra eles como é que se amplia o Samuel, eu sei que eles gostam mesmo Olha o que eu vou, olha o que eu vou te falar Olha o que eu vou, olha o que eu vou, olha o que eu vou, olha o que eu vou te falar Canta pistola, canta pistola Estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack Matador Eu sou o Jack Matador Dai qui e vai dar ki, da cagadaki O Jack Matador Você é o Jack Matador É o comando, e o comando é nóis, e eu sou o frente, tá ligado? Para ficar aqui, tem que fechar com nóis É o comando, e o comando é nóis, e eu sou o frente, tá ligado? Um psicossátil, um psicossátil... Cá do H, cá do H, cá do H, cá do H Liv feasento joga chato, de força joga cozinha Em frente tu joga shot, de costa jogo cozinho Vai sentar teu ladrãozinho Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 E vai dar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai arramando essa buzita Um ciclosete Montiente do meoto Valentem Montiente do meoto Montiente do meoto Ví de rodrigo da chatuba de mesquita Montiente do meoto Carra no meioto, o dente do meioto Bota a bota, você tá na reta Bota a bota, você tá na reta Ele passou e eu gostei Ele é saco, e eu dele, e eu dele O cipro sete tá luta não, eu só sei que tem pisão Eu vou sentar um rolé, mas tá que tá mó mude Acho que vou por aí, então vai empino Deixa eu passar água aqui com o pentão em tu Deixa eu passar água aqui com o pentão em tu Em frente tu joga shot, de costa joga o cozinho Em frente tu joga shot, de costa joga o cozinho Vai sentar teus ladrãozinho O cipro sete, o cozinho Vai sentar teus ladrãozinho Vai sentar teus ladrãozinho Vai ser o tatuê ladrãozinha Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-7 O Vaz da Pus lá empinando Esse que tu gosta, voz da Pusada É sabedoria O Cicunsat Sarra no meoto O Cicunsat Sarra no meoto O Cicunsat O Cicunsat O Cicunsat O Cicunsat O Cicunsat O Cicunsat Ele passou E eu gostei 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 DJ Rodrigo da chatuva de mesquita Vai sentar por ladrão 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 Eu gostei Vai sentar por ladrão 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 Opa, opa, trafica e bota as putas pra mamar Ela gosta dos mais vistos, dos amigos proibidos Os amigos que tão de bloco e rajado Os amigos que tão de furalato Os amigos que tão de bloco e rajado DJ Rodrigo da Chatuba de Mesquita Sa, 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 vai, sa, sa, vai, sa, ha, naia safada